Lá vem ele, lá vem ele, um sorriso, uma luz, lá vem ele, a semente, o amor... Era o século XVIII, a cidade era Gênova, na Itália, o músico fazia um sucesso extraordinário, violonista. Conta-se, que aquela noite, seria uma noite especial para ele, ele estaria tocando pela primeira vez, a sua sonata número 6, e dizia, que aquela sonata ele, criou, tentando ouvir a melodia do Natal, ele queria, tocar algo alegre, era uma sonata, mas o seu coração estava apertado, ele tinha uma certa melancolia, mas mesmo assim, disse ele, eu deixei os deuses da inspiração, as musas da inspiração, fluírem em minha mente, mas seria, seria uma noite especial, e ele não tinha ideia que seria, não apenas, porque ele estaria tocando, a sua sonata número 6, mas porque algo, iria acontecer, que seria uma lição, para aquelas cerca de duas mil pessoas, que quando sabiam, que ele iria tocar, século XVIII, em algum lugar, estavam lá, filas, eu falo de Niccolo Paganini, esse músico clássico italiano, era sempre assim, as apresentações dele, retumbantes, mas aquela, traria, uma lição, uma lição especial, que poderá servir para nós também, para nós que estamos chegando ao final de mais um ano, e se cada um de nós parar para pensar, ah, quantas raivas, decepções, ressentimentos, alegrias, sorrisos, lágrimas, gargalhadas, dores, satisfações, tudo isto fez parte deste caldeirão, da nossa vida, tudo isto, e é claro, nós, estamos aqui, talvez não totalmente inteiros, como gostaríamos, talvez como dizem os antigos, aos troncos e barrancos, mas estamos aqui, e é isso que conta, doutor Bezerra, disse na última terça-feira, naquela festa linda, algo que eu julgo espetacular, o ano novo está dentro de você, dentro de você, desperte-o, se tornando, um homem novo, uma mulher nova, e é isso mesmo, o ano novo está dentro de nós, não está no calendário do meia-noite, não, está em nós, desperte, desperte, este homem novo, mas olha, é novo, naquele sentido de propostas, de determinações, de reconhecimento de vícios, de superação desses vícios morais, não é de santificação, mas de tentar, ser diferente, não sei se acontece com vocês, mas tem situações, no meu dia a dia, assim, que, me dão um cansaço, e eu até digo, poxa, como é cansativo, ser medrado, mas não são situações externas, não, do meu viver, da minha alma, de mim comigo, dos aborrecimentos, sem sentidos, e como isso cansa, e eu fico, você é um otário, se desgastando, desnecessariamente, sobretudo, quando alguém, faz alguma coisa, contra você, a pessoa segue lá, lépida e fagueira, e você fica, uh, hum, hum, a pessoa faz, e deixa o que fez, e nós, abestalhados, guardamos, e ficamos, acalentando aquilo, o tempo todo, e a pessoa está lá, do lado de lá, e lá vai ela, somos realmente, muito bobos, então, pense aí, o que você precisa, largar, leve seu abacaxi, mas vamos voltar, a Paganini, ele estava nesse concerto, essa foi a música, que ele disse, que pensava, em querer uma harmonia, com a noite de Natal, e quando ele começou, a tocar, uma corda quebrou, o maestro parou, ele já tinha, Paganini, sido ovacionado, quando entrou, a plateia parou, porque esperava, que ele fosse, parar de tocar, mas não, ele continuou, ele continuou, o público foi ao delírio, a genialidade dele, estava sendo, posta a prova, a segunda corda, quebrou, de novo, aquele ó, mas aí, ele se animou, mais ainda, e prosseguiu, cantando, tocando, a terceira corda, quebra, e todos dizem, não é possível, agora não tem mais jeito, mas ele prossegue, tocando, ele só fica, com uma corda, só uma corda, e o povo, antes dele terminar, aplaudia, aplaudia, e ele só sentia, energia, e continuava tocando, parece que estava em transe, essa é a sonata, número 6, de Paganini, e quando ele, terminou, o público de pé, a gritar, bravo, 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 e foram perguntar a ele, Paganini, o que você sentiu, o que você sentiu, ele disse, eu pensei em minha vida, eu estava pensando em minha vida, eu estava pensando, que todos, todos temos uma música, uma música, da sua vida, e se uma corda, quebra, as outras continuam, se outra quebra, se outra quebra, nós não podemos desistir, de tocar a música, de nossa vida, ainda que fiquemos, com uma só corda, era nisso, que eu estava pensando, e a medida, que eu, tocava, mais eu me animava, mais eu acreditava, que nada pode, impedir, a quem quer que seja, de tocar, a música, de sua vida, meus amigos, é isto, é isto, que Paganini, nos falou, lá no século 18, que quebrem, todas as cordas, se ficar uma, porque sempre fica uma, e perguntaram a ele, e esta corda, se quebrar, ele disse, essa nunca quebra, porque é a corda da fé, é isto, esta nunca quebra, se você a tem, Nicolo Paganini, século 18, nos deixa, essa lição, assimilemos, portanto, e acreditemos, nisto, primeiro, o instrumento, é seu, o instrumento, é seu, é você, que o toca, não dê, a ninguém, a sonata, é sua, e para encerrarmos, essa nossa reflexão, mais uma vez, mas agora, eu vou querer, eu gostaria, que vocês, pode apagar aqui, por favor, pensasse, fechando, fechando os seus olhos, na sua vida, nos seus pedidos, há momentos, há momentos de tristeza, e os acordes baixam, como a nossa vida, o ritmo, se torna lento, mas depois, vamos crescendo, vamos dando asas, as esperanças, abrindo, abrindo o nosso coração, festejando, a alegria da vida, deixando o celeste, ao entrar, em nossas almas, poderemos, ter novos desânimos, mas agora, mais fortalecidos, sobreporemos, a nós mesmos, e suavizaremos, a nossa vida, deixando-a mais alegre, e saltitante, isso é pensar o Natal, isto é, vivenciar o Natal, com esses espíritos, benditos, é não nos esquecermos, do aniversariante, agora eu gostaria, que vocês, levantassem, desejassem, feliz Natal, porque ainda vamos vibrar, nesta energia, Pusca e seus amigos, aí, não tenho nada, para dizer, você parece, num momento, até saber, o quanto eu estou, sofrendo, Vem, veja, através dos olhos meus, a emoção, que sinto, em estar aqui, sentir seu coração, falemos também, para os nossos amigos, espirituais, amigos, para sempre, o que nós iremos ser, na primavera, ou em qualquer, das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos, para sempre, amigos, para sempre, é o que nós iremos ser, na primavera, ou em qualquer, das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos, para sempre, você pode, que já nos confraternizamos, já falamos, aos nossos amigos, dos nossos desejos, sinto, você perdido, fica uma interrogação, no ar, uma interrogação, sobre o ser feliz, nesses dias, o que será, ser, a felicidade, e é claro, a gente entende, que a proposta, de buscarmos, um algo mais espiritual, é encontrar, o sentido, para sermos felizes, mesmo estando em dor, é claro, e a vida volta, e é por isso Senhor, que nós queremos, colocar as nossas vidas, sob a tutela, do teu amor, do amor, desses espíritos, benditos, nós te buscamos Senhor, nesta noite, com os nossos sonhos, de desejo, você sabe esperar, nós queremos, que o Senhor, espere, esse nosso encontro, e aí saber, que o sonho, é bom demais, porque sonhamos, felicidade, brilhar no ar, como uma estrela, pegamos na mão do companheiro, felicidade é isto, é uma viagem, é isto, doce magia, é uma energia, é uma magia, que nos toma, em qualquer momento, que você não escolhe, mas que está divertido, e chega a qualquer dia, a qualquer momento, enquanto estou em sua companhia, quando nós estamos na companhia, desses espíritos benditos, que os olhos me deixam brilhar, a gente tem a certeza, de que eles trabalham, a nossa felicidade, depositando as sementes, de nossos corações, e nossas almas, de compreensão da vida, felicidade, brilhar no ar, como uma estrela, não está lá, não está lá, está aqui, em cada coração, conto de fadas, história comum, como se fosse uma gota dada, descobrindo que é o mar azul, é isto, quando entendemos isto, quando entendemos, que a felicidade, são momentos pontilhados, como um céu estrelado, e não um sol permanente, seremos de fato mais felizes, precisamos entender isto, e não um sol permanente, e não um sol permanente, e não um sol permanente, em qualquer lugar, como uma estrela, você não vai vê-la, não está lá, mas sentirá, conto de fadas, conto de fadas, história comum, e cada um vai, escrevendo a sua história, sobre esta luz, descobrindo que é o mar azul, descobrindo que é o mar azul, descobrindo que é o mar azul, Feliz Natal! Peça! Sejam felizes! Sempre! Sempre! Música 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 Música